Aí, aqui a gente vem, ó, dá a laçadinha, volta aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? Volta, que é justamente a laçada passou, né? Pega o fio, sobe, faz a mesma coisa, dá a laçada, pega o fio, sobe, e a terceira vez, sobe, pronto, fez isso três vezes, aí você pega o fio, fecha o puff, agora a gente vai fazer o próximo. Pula esse primeiro ponto aqui, que tá na minha frente, vem no próximo, que é esse aqui, e faz o ponto baixo. Feito o ponto baixo, a gente volta fazendo o puff. A laçada, entra no buraquinho anterior, puxa uma vez, entra de novo, puxa a segunda vez, laçada, e puxa a terceira vez, certo? Fez três vezes, pega o fio, fecha, vamos pro próximo. Pula um, entra no próximo, faz o ponto baixo. Então, a gente vai seguir fazendo, ó, mesma coisa que fizemos no anterior. Aqui tá chatinho de mostrar, porque tá bem no cantinho, mas vocês estão conseguindo entender, né? Uma laçada, volta, ó, no ponto que eu pulei, sobe. Quando você subir, gente, sobe bem, não sobe assim, pouquinho não, senão vai ficar muito feio o ponto puff, tá? A gente quer que ele fique mais gordinho, mais bonitinho. Então, sobe mais uma vez, laçada, e agora, terceira vez. Aqui tá bem chatinho, porque tá no canto, mas a gente consegue fazer. Pula um, entra no próximo, faz o ponto baixo. Então, é sempre esse o processo, tá? Vamos repetir toda a nossa carreira. Aqui, ó, já vou trabalhar arrematando, já tava esquecendo, essa perninha de fio aqui, pra ela ficar por dentro dos pontos. Depois fica já arrematado. E aí, eu sigo fazendo até a gente finalizar, tá bom? Aqui, pessoal, terminei a segunda carreira, que agora é nessa com o lilás. A gente vai fazer a mesma emenda sem trocar de pôr, porque nesse caso eu vou fazer duas carreiras no lilás, tá? Eu vou vir aqui nesse ponto aqui, ó. Vou colocar a laçadinha lá pra trás. Dessa forma. E toda vez que você for fazer a emenda de carreira aqui, não precisar trocar de pôr, você faz dessa forma que eu vou mostrar aqui, tá? Então, você vem aqui, ó, no ponto, que é esse aqui, né, pela frente. O ponto que acabou de passar a laçada pra trás, você vem pela frente, puxa o fio e aqui faz o ponto baixo. Aí, você volta nesse aqui, ó, que é a laçadinha, pra fazer o puff. Então, dá a laçada, volta, opa, tá bem acochada, né? Pronto. Pega o fio, sobe, dá a laçada, sobe, e a terceira vez, sobe. Pega o fio, passa por tudo de uma vez só. E aí, você vem pro próximo, pula esse, vem pra esse e faz o ponto baixo. Ó, vai ficando sempre o puff em cima do outro, tá? Ele não vai ficar na lateral, ele vai ficar como se fosse quase, ó, quase pro lado, né? É o lugar correto do puff ficar, tá? E aí, você vem e faz o próximo. Então, essa carreira aqui, eu farei ela toda no lilás também, tá? Decidi fazer ela duas no lilás, eu tenho bastante no lilás. Então, vou fazer duas cores, é, perdão, duas carreiras nessa mesma cor. Aí, fechando essa cor aí, eu pulo, né, vou iniciar a próxima cor, tá? E aí, a forma que você for emendar, quando for trocar de cor, é sempre como eu mostrei pra vocês, passando do azul pro lilás. E quando, se caso você não for trocar de cor, fazer todas uma cor só, sempre você emenda dessa forma que eu mostrei aqui, do lilás pro lilás, tá? Dessa primeira pra segunda no lilás. Então, só essa diferença, eu vou seguir fazendo, vou crescer aqui bastante carreira, que nós vamos precisar fazer um total de cinco carreiras de puff. Então, estou na terceira, vou fazer a quarta, a quinta, aí eu retorno com vocês. Então, meus amores, já que cresci aqui bastante, ó, ficou bem bonitinha, né, essa combinação de cores, bem linda, gostei demais. E eu fiz, como eu falei pra vocês, ó, uma, duas, três, quatro, cinco vezes, tá? Se você quiser fazer mais, você pode, sim, tranquilamente fazer mais carreiras ou menos carreiras, tá bom? Agora, a gente vai fazer as carreirinhas finais, que é no ponto baixo, ponto baixo centrado, e a gente vai tentar trocando de cor novamente, tá bom? Então, aqui, ó, deixa eu diminuir aqui novamente a laçada. Eu já fiz até um ponto baixíssimo, mas só pra fechar enquanto eu vim aqui gravar com vocês, tá? Então, aqui, fiz aqui o último ponto, ó, fiz o último ponto, já posso até cortar esse fio mesmo. Corta aí, você puxa, a gente vai fazer um acabamento aqui rapidinho aqui na parte de cima, pra podermos iniciar já com a próxima cor, tá? Então, a gente vai vir aqui nesse primeiro ponto, que é esse aqui, ó, e vai fazer aqui, pegar o fio, puxar pra trás. E agora, você vai vir no último, que é esse, até de trás aqui, ó, pra frente, até na metade do ponto, tá? Pega aqui o fio e passa lá pra trás. Ajusta pra não ficar aí muito repuxado, nem muito diferente, e aí, a gente finalizou, tá? Depois, é só arrematar aqui por alguns pontos, cortar o excesso, e aí, agora, a gente vai passar pra próxima cor, que é nesse rosê maravilhoso. Tô apaixonada por essa cor também, muito linda, né? Você pode começar em qualquer lugar, vou começar aqui no cantinho. Então, é só você entrar, ó, com o fio mais ou menos dessa forma aqui, puxa. Sobe a altura do ponto e faz o primeiro ponto, certo? A gente trabalha já arrematando essa perninha inicial pra já esconder ela, né? Vem pro próximo ponto e faz aí o ponto baixo. Pro próximo, outro ponto baixo. Então, a gente vai seguir fazendo pontos baixos em cada um dos pontos aqui na parte de cima, você fica mais fácil de ver, né? Em cada um dos pontos, é só seguir fazendo um ponto baixo pra cada um. Então, vamos lá. Bom, finalizei a carreira, agora a gente vem fazer aqui a emenda, tá? Você vai subir a laçadinha, pular o primeiro ponto, entrar atrás do segundo, dessa forma. Aí, você pega essa laçada que você subiu, coloca ela na agulha e passa lá pra trás. Feito isso, agora a gente vai entrar no centro desse ponto, ó, onde a laçada passou, bem no centro, tá? Entra bem no meio mesmo dele, coloca a agulha na laçadinha lá atrás e puxa aqui, ó, pra ajustar. Não fica tão folgado, tá bom? Pega aqui o fio, passa aqui por baixo disso tudo e traz aqui pra frente. Quando você trouxer, sobe a altura correta do ponto e faz o primeiro ponto. Próximo ponto, ó, centrado, tá? Entra no centro, deixa eu puxar aqui no fio, sobe e faz o ponto. No próximo, a mesma coisa, ó, centrado. Então, eu farei toda a carreira, um ponto pra cada ponto e ir fazendo esse ponto aqui centrado agora, tá? Se você quiser fazer ponto baixo normal, você pode sim tranquilamente fazer. Eu fiz as duas formas e eu achei que o resultado ficou mais bonitinho no centrado, meu gosto, né? Então, eu vou deixar mesmo conforme o que eu já planejei, que é no ponto baixo centrado, tá? O importante é só você subir a altura correta do ponto, ó, pra ele não ficar um ponto feinho, repuxado, tá bom? Não faz ele assim não, ó, você chega aqui e vai fechar o ponto não, você sobe a altura certa do ponto e aí fecha, tá? Então, vamos fazer toda a nossa carreira. E é o final da segunda carreira, agora a gente vai fazer a mesma emenda, repetir, tá? Pra passar pra terceira carreira, ó. Pula o primeiro ponto, entra atrás do segundo, coloca a laçadinha na agulha e passa lá pra trás. Dá uma leve ajustada, vem no centro do ponto, coloca a agulha na laçada lá, ó, e aí você pega e puxa. Vou mostrar assim que fica melhor. Aí você puxa pra ajustar, pega o fio e sobe a altura do ponto. Aí aqui a gente segue fazendo ponto sobre ponto em cada um até chegar ao final da carreira. No meu caso aqui, eu fiz três carreiras, tá? Farei nessa também três carreiras. Se você quiser fazer mais carreiras, nada impede. Você pode fazer quantas carreiras necessitar que fique aí a altura da sua bolsa, tá? Aqui finalizei as três carreiras, tá? Já chegou a altura que eu quero pra essa bolsa. Olha, nós estamos tendo aqui aproximadamente 18, deixa eu medir aqui, 17 centímetros, quase 18 centímetros de altura e largura 23, tá? Então, pra mim tá bom essa altura, se você quiser fazer mais, você pode tá fazendo. E agora, o que nós vamos tá fazendo é só uma carreirinha de acabamento final mesmo, na parte de cima. Tá bem, não é obrigatório, se não quiser fazer, não vai ter muita diferença, tá bom? Vou fazer porque eu já fiz a primeira, né, eu gosto sempre de padronizar. Então, a primeira aqui, ó, primeiro ponto eu pulo, entro no segundo, atrás, né, de trás pra frente, pego a laçadinha e trago aqui pra trás. Do jeito que a laçada passou, vamos ver se vai focar, eu quero ela um pouquinho maior, então, eu vou ver aqui qual lado que eu posso puxar pra aumentar. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, primeiro, ó, aqui. Então, agora eu faço novamente, ó, venho, trago ela pra trás, aí agora eu vou vir aqui, ó, onde ela passou, tá? E trazer ela pra frente, todinha. Pronto. Do jeito que ela tá aqui na frente, eu vou pro próximo ponto, pego o fio, faço um ponto baixíssimo. Certo? Vou pro próximo ponto, pego o fio, passo por tudo de uma vez, ó, ponto baixíssimo. Próximo ponto, ponto baixíssimo. E assim eu sigo fazendo, ó, ponto baixíssimo, ponto baixíssimo, até a gente chegar ao final da carreira, tá? E vai ficando esse acabamento bem bonito, ó, com e sem, tá? Como vocês quiserem, vocês podem fazer. Então, eu vou fazer toda a minha carreira. Bem, meus amores, eu voltei pra explicar pra vocês, assim, quando você estiver fazendo essa carreira de ponto baixíssimo, não deixe essa laçada aqui na agulha coxada, tá? Se você deixar, ele vai começar a fechar, e a gente quer que ele fique retinho, assim, ó, o fundo, perdão, a parte de cima, fique retinho com o fundo. Então, se você fizer essa carreira de ponto baixíssimo de acabamento muito acolhada, ela vai fazer assim, tá? A não ser que seja a sua intenção, mas no caso minha aqui, eu quero que ela fique retinha. Então, eu deixo aqui, ó, essa laçada não deixa ela folgada, tá? Deixo levemente, perdão, não deixo acolhada, deixo levemente folgada, pra evitar de fechar a parte de cima, tá bom? Então, aqui, eu vou fazer aqui o último. Agora, a gente vai fazer o acabamento, e a nossa bolsa vai ficar pronta. Olha, a gente corta agora o excesso aqui de fio, né? Aí, você vem, dobra assim, puxa essa laçadinha, vai vir aqui nesse primeiro ponto, ó, aqui por baixo dessas duas perninhas do ponto, dessa forma, pegar esse fio e passar lá pra trás, certo? Ajusta pra não ficar muito coxado. E vem nesse último ponto que foi feito todo, ó, por trás dessa forma. Pega aqui o fio e passa lá pra trás. Aí, você já simulou, né, igual os outros pontos. Aí, aqui, é só pegar uma agulha de espessura mais fina e ir passando por alguns pontos, aqui pra cá, mais pra baixo, pra fazer esse acabamento, tá? Todas as perninhas de fio que tiver, você vai passando aí por alguns pontos, escondendo, pra gente dar esse acabamento final. No meu caso, eu vou ensinar pra vocês, porque eu vou fazer o forro, né, então, eu vou ensinar. Se você não for fazer forro, você faz esse acabamento bem bonitinho. Quando for cortar as pontinhas desses fios que vai sobrando aqui, você cola ela com cola tech bond, ou aquela cola pega mil, tá? Pega mil mesmo é a melhor. Aquela cola tecido tranquilamente. Então, ó, você passa por alguns pontos, aí quando você for cortar esse excesso, você corta mais rente, assim, pra passar a colinha bem aqui, ó, bem aqui, e aí apertar e ele ficar escondidinho, assim, tá? Corta aí bem menorzinho. No meu caso, eu vou fazer forro, então, não preciso ter tanto cuidado, o importante é que esteja protegido pra não sair pro lado de fora as pontinhas, e seja, esteja, né, arrematadinhas lá dentro, tá? Então, aqui, ó, nossa bolsa está pronta, falta apenas o forro e o fecho. Bom, e pra confeccionarmos o forro, a gente vai medir, né, tirar as medidas da bolsa. Vou medir aqui a largura, ó, aproximadamente 23 cm de largura, meço mesmo pelo lado de fora, porque daí eu vou ter, né, um pouquinho mais de tecido, porque do lado de dentro é menor, e esse pouquinho mais de tecido, é, eu tirando pelo lado de fora, fica um pouquinho a mais, e já serve como uma margem de costura, tá? Então, eu começo dessa forma mesmo, ó, 23, e a altura nós vamos medir assim, ó, daqui, virar a bolsa até aqui, tá? Então, aproximadamente 40 cm, 41 que deu aqui. Então, eu vou tirar um tecido, apenas um tecido nessa medida, de 41 por 23, vai ser um retângulo, tá? Se você quiser botar o bolsinho eterno, assim como eu coloquei na minha primeira, eu vou colocar nessa também, é só você medir que tamanho você quer esse bolsinho. Ó, faz uma média aí, é, de mais ou menos uns 10 cm, né, o que fica na metade da, no meio da bolsa, 10 por 8, mais ou menos, tá? Faz um bolsinho, não vai ser muito grande, porque a bolsa é pequena, né? Então, a, eu vou cortar também o tecido do bolsinho, só que como eu gosto dele duplo, eu não vou cortar apenas 8 aqui na altura. O que der de altura aqui pra mim, eu vou dobrar. Então, se eu coloquei 8 cm, deixa eu ver, 8, eu vou colocar, vou cortar 16, tá? Então, 16 de altura, a largura é normal, 16 por 12, tá bom? Então, eu vou fazer isso, cortar, já mostro aqui pra vocês. Bem, meus amores, já cortei o tecido, ó, na medida que eu falei pra vocês, né, é um retângulo, ó, bem compridinho, tá? Porque ele vai ficar assim na nossa bolsa, certo? Já cortei o tecido do bolsinho também interno. Esse tecido do bolsinho, eu faço ele duplo, ó, porque eu quero mais ou menos, digamos que eu quero 10 cm de altura, eu tiro 20, tá? Pra quando eu dobrar ele ficar nessa altura aqui, ficar duplo e mais reforçado. E aqui, eu tiro a largura que eu achar necessário também. De acordo com a bolsa, né? Então, eu tirei primeiro o bolsinho, agora a gente vai trabalhar ele, ó. A gente vai colocar, no meu caso aqui não tem direito e avesso, mas se você, caso tiver, você vai colocar direito, tá? Ó, direito com direito e dobrar dessa forma. Aí, você vai fazer uma costura lá na máquina, fechando aqui essa lateral, aqui até mais ou menos o meio, pula aqui sem costurar, costura daqui até aqui. Aí, vai ficar esse buraquinho aqui pra você desvirar pro lado direito, tá? Aí, ele vai ficar dessa forma aqui. Já costuradinho, só com essa abertura aqui embaixo. Depois de fazer isso, eu venho, faço uma costura na máquina aqui nessa bordinha, ó. Bem aqui em cima, só pra ele ficar bem bonitinho assim, retinho. E aí, o bolsinho já vai estar pronto. Aí, eu vou levar lá na parte principal do forro, que é essa aqui. Vou colocar o lado do direito pra cima. Pegar o bolsinho que já tá praticamente pronto, né? E vou posicionar, ver que altura eu quero, quanto aqui do lado do outro. Centralizo direitinho, coloco o alfinete. E vou costurar aqui embaixo e no outro lado. Aí, vai ficar o bolsinho já prontinho na nossa bolsa. E quando eu passar por aqui, ó, vai fechar aquele buraquinho que ficou, que é onde a gente fez, desvirou o tecido, tá? Feito isso, já fixo o nosso bolsinho lá no forro. Aí, você vai pegar essa outra parte aqui, ó, e vai juntar com essa. Feito isso, você vai costurar aqui e essa outra lateral, tá? Costurou, fechou, aí vai ficar dessa forma aqui pra você, ó, praticamente prontinho, né? Aí, é só você posicionar na bolsa pra ver se tá mais ou menos na medida que você quer. Então, meus amores, já concluí o nosso bolsinho, o nosso forrinho, né? E o bolsinho também, logicamente. Então, tá prontinho aqui. Antes de eu fazer essa bordinha aqui de cima, depois que eu fiz toda aquela parte que eu mostrei pra vocês, que eu falei que ia costurar primeiro o bolsinho, depois as laterais, tudo. Então, antes de eu finalizar fazendo essa bordinha aqui, eu primeiro levei lá na bolsa e conferi se tava na circunferência, né, igual a da bolsa, tá? Então, normalmente vai estar, porque você tirou da medida do lado de fora e quando tira do lado de fora da bolsa, sempre tira um pouquinho maior, que já serve pra usar como essa parte aqui da costura e fica na medida mais bem aproximada da bolsa, tá? E aí, eu fiz a dobra e fiz a costura aqui em cima, tá? Pra fazer o acabamento. Então, tá prontinho. Agora, eu vou pegar aqui a bolsa. Ó, a gente posiciona, você vê direitinho qual lado você quer pra frente, qual lado pra parte de trás, esse aqui vai ser o lado da frente. E aí, a gente vai colocar o bolsinho lá dentro, tá? Eu gosto de colocar o... O... Esse forro lá dentro com o bolsinho do lado de... Tipo, da parte de trás, né? E aí, eu gosto de colocar dessa forma. Posiciona aí direitinho, tá? Organiza... E aí, você vai ver o que tá batendo certinho, ó. Tá? Com a abertura da parte do fogo, com a abertura da bolsa, tá? Então, agora aqui a gente vai só fazer a costura. Eu vou explicar pra vocês. É uma costura bem rápida, prática. E é uma costura que eu faço praticamente todas as bolsas, porque ela é bem simples mesmo. E isso ajuda muito, porque a gente não tem dificuldade, tá? Então, é só prestar atenção rapidinho. Eu vou colocar só uns alfinetes aqui, pra não sair do lugar, enquanto a gente vai fazer na costura, tá? Aí, você vai pegar aí a linha de costura normal, linha e agulha, tá? Procura da cor mais aproximada aí do forro. Ou da cor da bolsa, né? Da parte de cima da bolsa. Você analisa direitinho. Se quiser usar aquela linha de nylon, né? Que o pessoal chama aqui, que chama invisível, você pode usar também. Eu nunca me adaptei com ela, mas eu uso essas outras aqui normal. Tá super certo. Bom, e pra iniciarmos a nossa costura, ó. Nós vamos vir primeiro aqui, um pouco mais embaixo. Tá? Pra prender o nozinho, né? Da ponta aqui do fio. A cor mais aproximada que eu achei foi essa, gente. Nem é 100%, né? Mas vai ser ela mesma. Aí, você vê que a altura você quer o forro, você quer mais embaixo, mais acima. Eu vou deixar mais ou menos aqui, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Onde está o fio, eu entro retinho aqui no forro. Caminho aqui por dentro, ó. Na parte de cima. Dessa forma, tá? Aí, eu vou entrar um pouco embaixo, ó. Mais ou menos onde a linha, a agulha sair, é onde eu entro no tecido, tá? Só que de baixo pra cima. Caminhando aqui um pouquinho pra minha esquerda, tá? Dessa forma, ó. Aí, você pega aqui o fio, a agulha e puxa o fio. Puxou, ajusta. Certo? Aí, onde está o fio aqui novamente, eu entro de novo no tecido. Entro aqui, ó, retinho. Caminho aqui na parte de cima. Aí, eu já entro aqui, ó, saindo de baixo pra cima e vindo pra minha esquerda um pouquinho, tá? Pra ir caminhando a minha costura. E aí, vou puxar aqui o fio. Ó, o chato de trabalhar com quatro perninhas é porque ele realmente vai enganchando. Mas, assim, eu gosto de fazer isso de trabalhar com quatro perninhas. Até acostumei, na verdade. Porque eu acho que fica mais forte a costura, tá? Então, tem menos risco de quebrar. Mas, você pode usar só duas se quiser, tá bom? E aí, tem que trabalhar com um pouco mais de calma pra não enganchar, né? Não ficar dando um nozinho. Aí, eu repito o processo, ó. Caminho aqui por dentro. Onde eu saí aqui, ó, no tecido, eu tenho que entrar retinho, tá vendo? No forro. Então, eu entro de baixo. Pra cima. Aqui é chatinho de entrar, tem hora. A gente tem que achar um lugarzinho bom. Ó, e agora deu certo. E aí, venho, puxo o fio. Então, o processo é só esse aqui. Repetição, tá? Sempre volto a fazer a mesma coisa. Caminho por dentro e vou lá passar de baixo pra cima e caminhando pra minha esquerda um pouquinho. Vocês podem notar que o lugar onde eu saio com a agulha aqui na bolsa é quase sempre no mesmo lugar. Na mesma altura de ponto. Se eu sair em lugares diferentes, o forro vai ficar torto, tá? Então, é importante sair sempre, né, basicamente na mesma altura de ponto, tá? Puxa aí o fio. E quando você tiver trabalhado aí uns quatro a cinco dedinhos, você vem aqui e dá um nozinho, só um nozinho mesmo. Pra prender o que você já costurou. E volta a costurar novamente, tá? Porque nesse caso, essa linha quebrar em algum momento, pelo menos esses nozinhos vai segurando. E não desmancha todo o forro. Então, é isso, meus amores. Eu vou seguir fazendo até eu chegar ao final. Quando acabar a linha, troco, boto outra de novo e aí sigo fazendo, tá bom? Vamos lá costurar. Oi, meus amores. Terminei de costurar direitinho. Já costurei o forro. Ó, já coloquei até o botão magnético. Esse aqui é o de 18 milímetros, tá? É com as perninhas pra costurar, tá? Costurei aqui do outro lado esse restinho. Tá tudo ok, tudo finalizado. Gostei demais do resultado dessa bolsa. Sempre me apaixono pelos meus trabalhos, porque realmente a gente tem que ser fã número um, né? Coloquei minha etiqueta. Pra quem tiver interesse, né? Quiser saber de onde é, é da DJ Etiquetas, tá? É uma etiqueta maravilhosa que eu faço com eles. E super, super amo. Também trouxe esse outro modelo aqui de alça, que é a alça de bolinhas, tá? Ó, eu acho que ficou bem bonitinho, combinou. Né? Eu até colocando aqui pra mim testar. Ele vem com essa argola articulada. Essa alcinha também, ela é da Beggs Acessórios. Quem tiver interesse, só manda a mensagem lá. Aí, você posiciona aqui direitinho, ó. Porque ela é a argola articulada. É só enfiar direitinho onde você quiser, tá bom? Então, tem esse modelo aqui de alça, né? Que dá pra você colocar assim, como o que eu escolhi aqui. Que fica uma alçazinha de mão. E tem essa aqui de ombro, que é a mesma que eu mostrei pra vocês no início, né? Que também eu acho que fica bacana com ela. Ou você pode colocar uma de mão e colocar uma tiracol de correntes, por exemplo. Porque aí, ela fica usando na transversal. E essa de mão fica em penduradinha assim, né? Pra quando precisar, usar na mão. Tá bom? Então, gente, gostei muito de trazer essa aula pra vocês. Gostei do resultado dessa bolsa. É muito linda, né? Uma bolsinha rápida de fazer. Dá pra gente vender e ganhar um dinheirinho. E, assim, aproveitar, né? Pra poder divulgar o trabalho de vocês. Postem no Instagram, nas redes sociais. Divulguem mesmo, tá? É muito importante, porque aí a gente vai, né? Mostrando o nosso trabalho pra que mais pessoas possam conhecer. E futuras clientes possam conhecer o nosso trabalho, tá? Então, eu desejo todo o sucesso do mundo pra vocês. Que vocês façam vendo bastante, tá? E que dê tudo certo aí pra vocês. Tá bom, meus amores? Então, é isso. Beijinho. E até a próxima aula. Tchau! Tchau!